Boa tarde a todos. Eu sou a professora Thalita, acho que todos já estão aqui na sala, né? A gente já está ao vivo agora, né? Pessoal, então vamos começar a sessão de apresentação de trabalhos. Eu sou a professora Thalita Pletti, do campus Montanha. Sou professora do curso técnico agropecuária e também coordenadora do curso de gestão ambiental. Só um minuto. E também coordenadora do curso de gestão ambiental. E hoje nós vamos, juntamente com o professor Gabriel, fazer a apresentação, né? Conduzir a apresentação desses trabalhos. Professor Gabriel, você pode se apresentar. Boa noite, Thalita. Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Gabriel, sou do campus Piúma e estou aqui para colaborar com a avaliação dos trabalhos de vocês. Tenho todos uma boa apresentação. Boa noite. Pessoal, pela ordem, então, o primeiro apresentador é o Jefferson. Se ele já estiver pronto. Olá, boa noite. Boa noite, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vou estar projetando aqui minha apresentação, só um instante. Vocês conseguem ver, pessoal? Sim, Jair. Ok, muito obrigado. Está no modo de compartilhamento? Isso, perfeito. Pessoal, uma ótima tarde a todos. Satisfação, eu sou o Jefferson Rocha. Eu fui orientado pela professora Irani Rodrigues Pratt e, juntos com a nossa equipe de projeto, desenvolvemos o trabalho Análise Quantitativa e Qualitativa de Frutos de Segunda e Terceira Geração de diferentes híbridos de plátano na região noroeste de Capixaba. Pois bem, pessoal, antes de estar dando início, é interessante que façamos uma introdução do que seria o plátano. Pois bem, o plátano é um tipo de banana, é uma espécie de banana. As bananas são plantas monocotiledôneas pertencentes à família das mussáceas que alguns estudos apontam que tiveram como centro de origem o continente asiático. E, diante de todas as espécies conhecidas e que são cultivadas de forma comercial, existem três gêneros que são os mais abrangentes, que é o musa, incente e muscela. E desses três, musa é o que é mais cultivado de forma comercial. Diante disso, as espécies pertencentes ao gênero musa são musa acuminata, musa cavendiche, musa paradisíaca e musa sapion. Porém, o nosso trabalho vai dar enfoque maior em musa paradisíaca, que são os nossos plátanos. Os plátanos são conhecidos popularmente como banana da terra. E, diferente das outras bananas, eles necessitam de preparos agroindustriais para serem consumidos. E isso requer o procedimento de chips, fritura ou até mesmo alguns outros processos agroindustriais. E o que acontece? Diante dessa gama de versatilidade que o plátano pode ser consumido, a demanda é alta e a oferta é baixa. Com isso, falta o fruto no mercado. Então, como justificativa desse trabalho, é fazer o quê? Melhoramento genético, através de ensaios de competição, que possa indicar híbridos de plátano a se tornar novas cultivares, com alto potencial de produção para determinadas regiões com condições adafoclimáticas distintas. Então, o nosso objetivo foi avaliar o comportamento de diferentes híbridos de plátano na região noroeste capixaba, a fim de identificar qual aquele que teve uma melhor adaptação e melhor performance agronômica produtiva, a fim de, posteriormente, estar indicando e registrando ela junto ao mapa, como cultivar, e que a agricultura familiar do Espírito Santo possa ser mais instruída, porque, assim, com a nova cultivar no mercado, nós teremos outras cultivares a serem disponibilizadas. Com isso, nós tivemos um experimento instalado em DBC, ou seja, delineamento de blocos casualizados com 13 tratamentos e 4 repetições, perfazendo 52 parcelas experimentais, e cada parcela foi composta por 3 plantas úteis. Cada planta ocupava em torno de 6 metros quadrados no espaçamento de 3 por 2, representando um estande final de 1.666 plantas por hectare. E aqui do lado nós temos o croquis do experimento. As bolinhas são as plantas, o verde são as parcelas experimentais, o bloco está em rosa, e os tratamentos são as linhas tracejadas. Isso é o todo croquis do nosso experimento. Com isso, as variáveis que nós utilizamos para quantificar a qualidade dos frutos foi os dias para colheita, comprimento de frutos, diâmetros de frutos, altura do cacho, número de frutos por cacho, número de frutos por penca, e número de pencas por cacho. E também a massa individual dos frutos. Aqui mostra alguns tratos culturais que fizemos na área, colheita, transporte, a mensuração da altura que foi com o auxílio de réguas, os manejos culturais que são as desfolhas sanitárias, a mensuração do diâmetro e também do comprimento com o auxílio de paquímetros, e ressalva na figura F que a segunda geração do meu experimento não foi possível obter dado nenhum. Aconteceu um temporal no final do ano. Com isso, os dados de primeira, segunda e terceira geração ficou faltando a do meio, a segunda. Então, os resultados de discussões serão apresentados apenas a primeira e a terceira. Ok, pessoal? Aqui está a nova análise de variância dos quadrados médios, onde as fontes de variações são os genóticos, blocos e resíduos. E nota-se na linha híbridos, que são os genóticos, que para todas as variáveis em estudo, houve diferença significativa a nível de 1% e 5% pelo teste F. Mostrando que os híbridos responderam de forma distinta no meu ambiente. Nas condições edafoclimáticas de colatina, mais precisamente, cada híbrido respondeu de forma diferente. Isso é muito interessante para o nosso trabalho, porque é realmente isso que nós queremos. Essa análise de variância foi por o primeiro ciclo. Do segundo ciclo, também houve diferença significativa para todas as variáveis em estudo, se diferindo entre 1% e 5% pelo teste F. Aqui mostra um teste de médias básico, e por conta do tempo e também, por não dar tempo, não vou discutir todos. Irei abordar apenas DC, que é dias para colheita, e PC, que são a massa do cacho. Para PC, no primeiro ciclo, nota-se que houve duas médias distintas, podendo agrupar os grupos em A, maiores médias, e B, menores médias. E o grupo que foi composto pelas maiores médias foi 1, 4, 5, 7, 9, 11 e 13. Esses apresentaram as maiores médias, não sendo ideal, porque quanto mais tempo eu fico com o meu material no campo, mais susceptível ele se torna a ataques de pragas, doenças, intempéries, fatores bióticos e abióticos. Para a massa do cacho, que é PC, nota-se que os grupos foram montados também, entre duas médias, a maior e a menor. e nota-se que para as maiores médias que são prescindidas pela letra A, os tratamentos 1, 4, 5, 7, 11, 12 e 13 apresentaram a maior média, sendo isso ideal, porque quanto maior for o peso do meu cacho, maior é a minha produtividade final, pois essas variáveis se correlacionam. Para a terceira geração, terceiro ciclo, houve também diferença significativa entre os tratamentos para dia de colheita, mostrando a precocidade e tardidez, e também para peso de cacho. Olha o que acontece, nota-se que, eu não consigo ver aqui direito, nota-se que o tratamento 1 apresentou maior peso maior peso de cacho para ambos os tratamentos, tanto no primeiro quanto no terceiro ciclo. Olha o que acontece, a massa do cacho influencia diretamente na produção final por unidade diária, pois essas variáveis se correlacionam positivamente, sendo possível inferir como foi a perda de produtividade dos híbridos, com isso através desse gráfico aqui. O que está de laranja são a massa dos cachos do primeiro ciclo e o que está de roxo o terceiro ciclo. Nota-se que houve muita discrepância entre as médias. Quando fizemos a média do primeiro ciclo com o terceiro ciclo, houve uma perda de 35% de produtividade por unidade diária útil. Aí o que acontece, pessoal, é nítido até você ver a estrutura da planta. A figura à esquerda é o primeiro ciclo, você consegue ver uma planta mais robusta e no terceiro ciclo uma planta mais mirrada, mas com poucas folhas menos vigorosas. Então, nós podemos concluir que é inviável conduzir ciclos consecutivos por plátanos em gerações consecutivas. O ideal seria você fazer o primeiro ciclo, tratar, colher, eliminar a área e fazer uma rotação de cultura e posteriormente entrar com banana novamente. E mesmo que para o terceiro ciclo, os tratamentos 4, 11 e 13 foram os que expressaram melhores performances agronômicas, não é viável conduzir por gerações consecutivas. Para finalizar o trabalho, gostaria de agradecer a FAPS pelo amparo financeiro, a empresa Embrapa Mandioca em Fruticultura por estar fornecendo esses híbridos de plátano e a UIFES Campos Itapina por ceder a área. E eu também não posso deixar de agradecer aos meus colegas de trabalho, Hércules, Inês, Letícia e Pâmela. Aqui são algumas referências bibliográficas usadas para o trabalho. No mais, agradeço a atenção de todos e estou aberto a perguntas. Obrigada, Jefferson, pela apresentação. Disponha? Dizer que você fez uma apresentação muito boa, gostei muito. Também muito feliz e dá para ver que o grupo ali sempre muito feliz trabalhando no experimento, mesmo quando acontece uma tempestade quebra toda. Todos os experimentos agronômicos passam por isso. Vou passar a palavra para o professor Gabriel. Ok. Muito obrigado. Jefferson, parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho. trabalho. Só um comentário, no final você disse que, como conclusão, que os ciclos não devem ser contínuos, que têm que ser intercalados. Aí, essa falta que teve dessa geração que foi perdida por causa do incidente meteorológico, como você contorna nas suas conclusões? Fez falta ela para você chegar a essas observações? Ah, com certeza, porque o que acontece? Esperamos que há uma regressão por percentil, uma regressão em uma curva normal. Pela falta dessa segunda avaliação, a média que a gente consegue obter é mais falha. Então, a segunda observação que nós teríamos seria de suma importância para passar uma maior fidegnidade no nosso trabalho, nos nossos resultados. porque, por exemplo, vamos supor que nós estamos trabalhando com doença. A doença aumenta de forma gradativa, chega num ponto que ela sobe de uma vez. O que acontece? Eu peguei a primeira observação e a última, então eu tenho já uma linear, eu não consigo fazer uma curva de projeção. Então, essa segunda observação que faltou no nosso experimento foi triste, porque seria mais fidedigno nos nossos resultados finais. Entendido, perfeito. Obrigado pela explicação. Que isso. Acho que o professor Gabriel encerrou as considerações dele. Não fique triste, Jefferson, acontece em todos os experimentos. Acontece. É uma coisa que acontece, não fique triste, você conseguiu terminar. eu vou, então, agradecer você pelo seu trabalho, pela sua apresentação e vou passar para o próximo que é a Inês. Ok, muito obrigado a todos, pessoal, boa apresentação a todos também. Boa tarde, bom evento. Obrigada. pessoal, enquanto a Inês coloca a apresentação, eu tive um probleminha no início e eu esqueci de falar que vocês têm oito minutos de apresentação, né, e cinco de perguntas e considerações com o avaliador. Boa tarde a todos, estou tendo um probleminha com a minha internet aqui, que eu estou na zona rural, está meio lenta, mas está indo. Oi, oi. Oi, Inês, a gente está te escutando. Está me vendo também? Sim, então sim, Inês. Então, tá joia, vou começar. Eu sou Inês Trindade, aluna do Ives Campos Itapina, fui orientada pela técnica de laboratório Irani Rodrigues Prett e uma equipe maravilhosa aí trabalhando comigo o Hércules, o Jefferson, Letícia e participação também da professora Ana Paula Berilli. O meu plano de trabalho teve como título Análises Fisico-Químicas da Polpa de Frutos de Segunda e Terceira Geração de Diferentes Ríbridos de Platos na região Moroeste Capixaba. E também, por ser o mesmo trabalho, na mesma linha do Jefferson, nós tivemos essa perca aí do nosso segundo ciclo na segunda geração por conta dessa gentania, dessa tempestade que ocasionou a queda das plantas. Só de maneira entodutória, falar bem rápido, a banana é um uma cultivar muito importante para o nosso país, onde o Brasil encontra-se entre os maiores produtores de bananas do mundo e uma diferença muito marcante da banana comum, digamos assim, que a gente encontra no mercado para os plátanos, diferenciando, é que essas bananas plátanos não são combinaturas, precisam de ser cozidas, fritas, feitas bananas chips, como o Jefferson citou, e elas são comercializadas como o nome de banana da terra. A justificativa dessa pesquisa é que a importância da inserção de novos híbridos de plátanos adaptados às condições edafoclimáticas da região Moroeste Capixaba. Para que a gente faça que produtores invista em materiais genéticos promissores para a região e assim fortalecer a agricultura familiar. Então, o nosso objetivo é intercalado, o objetivo desse plano de trabalho como toda a linha do projeto é avaliar o desempenho de diferentes híbridos de plátanos, visando identificar quais melhor se adaptam às condições edafoclimáticas da região Moroeste Capixaba, para que assim possamos incorporar esses híbridos no sistema de produção dos agricultores, para fortalecer a agricultura familiar da região Moroeste Capixaba. O trabalho foi conduzido no setor de fruticultura do IFES Campos Itapina, onde nós avaliamos 13 diferentes híbridos de plátanos micropropagados provenientes da Embrapa Mandioca Fruticultura. Então, tivemos 13 híbridos, cada híbrido representou um tratamento, foram analisados em quatro blocos diferentes, com três plantas viáveis por tratamento. por parcela experimental. Nessas parcelas aqui, todos os tratos culturais da lavoura foram realizados, de base de folha, rebentos, adubação, seguindo a recomendação técnica da cultura. E assim, então, depois da colheita, no estágio de maior crescimento do fruto, de maior diâmetro, é onde não havia mais as pontas, né, no fruto, assim, a gente estava seguindo essa metodologia. Foram colhidos os cachos, então, foram armazenados em temperatura, em condição ambiente, no laboratório do IFES Campos Itapina. e quando esses cachos atingiam, atingiam aí o estágio 6 de maturação, nós coletamos a segunda penca de cada cacho para, assim, realizar essas avaliações fisico-químicas. E foi contado o número de frutos, massa de penca, diâmetro de frutos, comprimento dos frutos, espessura de casca, massa do fruto com e sem casca e rendimento de pouca. Tudo dessa segunda penca. E, então, depois que a gente fazia essas análises físicas, era triturado, né, passado no mix para fazer uma pasta homogênea desses frutos. E, assim, então, conseguir teorias aí de sólido-solúvel para esse grau dos BICS, pH, acidez titulável, a relação sólido-solúvel acidez titulável, como também o teor de umidade e resíduos por incineração, que são as cinzas. Pulando aqui para os nossos resultados de discussão, essa primeira tabela, começando aí com o NF, né, que é a variável número de frutos, a gente pode observar que o tratamento 9 obteve aí a maior média experimental de número de frutos e com menor média foram os tratamentos 2, 6 e 8. Mas a gente observa que não é porque uma planta, né, um tratamento teve uma boa média e uma variável que ela foi a melhor, então a gente teve várias condições para escolher cada tipo de tratamento, por exemplo, se for para escolher um tratamento com maior número de frutos, tratamento 9, se destacou, porém a gente pode observar que o tratamento 9 obteve a menor média experimental para massa de penca, para comprimento de fruto, diâmetro de fruto, massa do fruto com casca, massa do fruto sem casca, somente obteve média expressiva em relação a rendimento de pouco, porque esse equivaleu a algumas outras aqui, teve média homogênea com tratamento 4, tratamento, opa, a internet está balançando aqui, tratamento 4, tratamento 7 e tratamento 13 e teve a melhor média, digamos assim, de espessura de casca, porque era uma casquinha bem fininha. Em relação a uma variável muito importante também, que é a massa de penca, esse MP, a gente pode observar que os tratamentos 3, 4, 10, 11, 12, 13, obtiveram maiores médias experimentais, que é o que normalmente os produtores olham, qual penca que é mais pesada, qual casca vai dar penca mais pesada, mas a gente vê também que não é todo casca que dá maior massa de penca, que os frutos também vão ser mais graúdes. A gente pode observar aqui, por exemplo, que o tratamento 2 obteve uma média B, uma classificação B em massa de penca, mas teve uma classificação A em relação à massa do fruto sem a casca. Então, são variáveis que pelo tempo não dá para discutir muito, mas que todas têm uma discussão muito assim singular. em relação a esses atributos químicos, a gente observa aqui que o tratamento 9, igual você tem anteriormente, obteve a menor média experimental para sólidos solúveis, que normalmente sólidos solúveis pessoal equivale muito a teor de açúcar, ao sabor da fruta, obteve a maior média de pH de 5, os demais obteve em médias homogêneas. menor acidez titulável também. Relação sólido-solúvel acidez titulável que é muito mais utilizado para demonstrar o sabor do açúcar da planta do que somente avaliar o sólido solúvel em separado. Então, a gente observa que o tratamento 9 obteve a maior média experimental para essa relação, os demais também seguiram médias homogêneas. Então, tudo depende para o que se vai utilizar qual o fim. Então, como resultado, a gente já segue essa linha de pensamento, essa conclusão. Nesse segundo ciclo de produção de diferentes híbridos de plátano, são indicados os híbridos 3, 4, 10, 11, 12, 13, quando o objetivo é alcançar maiores valores de massa de penca. Se a finalidade for alcançar frutos mais pesados, indica-se os híbridos 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 12. Frutos de maior comprimento da curvatura externa e de maior diâmetro foram alcançados com os tratamentos 2, 3, 8 e 10. Contraposto a isso tudo, o tratamento novo não demonstrou desempenho produtivo satisfatório, como eu estou demonstrando para vocês, mas foi o que apresentou maior índice de relação solúvel para o SDS titular e PH nas condições edafo climáticas na região noroeste do Espírito Santo. E, por fim, eu quero agradecer imensamente a FAPS pela bolsa concedida, ao Ives Campos Itapina por todo o apoio para que fosse possível o desenvolvimento desse projeto, e em Braco Monteiro da Fruticultura pela parceria e conceder as mudas de plástico utilizadas no presente estudo. aqui algumas fotos do experimento, o refratômico para medir grau BICS, o sólido solúvel, nossa balança analítica, a múfla para incinerar para ter o resultado de cinzas, a gente, nossa repetição aqui para fazer massa de fruto com casca, massa de fruto sem casca, diâmetro que foi pegada aqui a região ali do meio do fruto, tanto para medir diâmetro quanto para medir espessura de casca, o nosso mix que foi utilizado para fazer a polpa homogênea, nossa titulação para descobrir esse bíblico total titulável, enfim, fotos aqui do experimento em campo e algumas referências de bibliográficos utilizadas para a apresentação e é isso, aberta a perguntas, corri bastante. Obrigada, Inês, pela apresentação, gostei bastante. uma curiosidade, o que vocês fizeram com tanto de produto? Então, uma das etapas foi fazer a degustação, a gente tinha esse outro plano de trabalho de fazer essa degustação, então, muitos desses frutos iam para essa próxima etapa de outro plano de trabalho, mas a maioria e a gente agora não nesse último plano aqui, porque por conta da pandemia o nosso repertório não estava funcionando, mas no primeiro ciclo com o repertório funcionando, a gente comia banana lá todo o almoço, café, e era essa parceria com isso mesmo. Gostei. Você falou uma coisa interessante, você falou sobre a finura da casca, que seria interessante, você citou com uma casca fina, é isso? Isso. Mas a gente pode observar, assim, o tratamento 9, igual aqui, para demonstrar, espera aí, a nova tabela, espessura de casca, eu me tive aqui melhor média, porque foi a casquinha mais fina, mas a gente observa que é uma questão assim, meio singular do tratamento 9, ele é um fruto pequeno, ele é um fruto que deu semente, ele é um fruto fino, é um fruto que não é, não tem as características de comprimento, de diâmetro, de espessura de casca, que normalmente é encontrado em outros trabalhos de plátanos, então não é uma média que representa uma espessura de banana plátano, entendeu? Entendi. Então, essa situação aqui foi bom, porque, né, normalmente as pessoas não querem pagar por casca, querem pagar pela massa do fruto, sem a casca, porém, não entra nos padrões de plátanos, essa banana aqui, esse híbrido aqui se apresentou de maneira assim, fora da curva dos parâmetros de plátanos. Ok, obrigada. Gabriel. Parabéns, Inês, pela apresentação, pelos resultados do trabalho. Tanto o Jef, quanto você, vocês comentaram na justificativa do trabalho, os resultados podendo beneficiar os produtores locais, a agricultura familiar, e como vocês pretendem transferir essa tecnologia, passar as informações para esses produtores? Então, essa é uma questão bem interessante, porque assim, a gente está até tentando montar um trabalho, né? Porém, são híbridos assim que a Embrapa está querendo lançar, né? Nossa etapa aí foi de fazer esses testes de campo para o desenvolvimento da cultura no nosso estado, e a gente tem dificuldade até para ter sucesso com eles, de saber qual que era o híbrido, se vai ter ou não a possibilidade de comercializar. Então, eu acho que depois que fechar, eles falarem, não, a gente vai poder comercializar, vai poder, né? Adentrar, então, acho que aí seria mais um novo projeto, um projeto de extensão, talvez, que isso poderia viabilizar, de ficar levando esse conhecimento, né? Que a gente fez, validou, e o pessoal lembrar, por um sinal, nós vamos mesmo comercializar, vamos, né? Fazendo a ação, o pessoal ver como é que é, e aí fazer um projeto de extensão, acho que seria muito importante, porque para a gente agora, né, formando, eu, Jefferson, Werthus, a Letícia, ainda vai continuar, fica meio complicado para a gente ficar tendo, né, esse acesso, assim, dos produtores lá da região de Colatinas, principalmente, região noroeste, cada um está indo para um lugar, assim, mais distante, mas eu acho que o próximo, o próximo etapa seria isso, validar, a gente está fazendo, o Jefferson, principalmente, está fazendo agora esse trabalho de fazer essas, validar, analisar esses dados de primeira geração, dessa última geração nossa, para ver qual realmente, né, obteve aí melhores resultados, e a próxima etapa, eu creio que seria um projeto de extensão, com um bolsista, né, aluno do IFES, ou a Letícia mesmo está aí, ela vai continuar aqui para a Vila, Letícia, e poder simulizar esse conhecimento dos produtores da região. Beleza, Inês, obrigado e parabéns. Obrigada. Pode complementar a fala dela? A vontade, Afin. Pode. Obrigado. Então, em relação à pergunta que foi feita à Inês, esses materiais, eles são modernos, eles não existem no mercado, então, o que acontece? Nosso projeto vai identificar qual deles tiveram as melhores performances nas condições edafoclimáticas de Colatina. Posteriormente, feito essa seleção, o que deveria ser feito? Seria feito um outro ensaio de competição com estes selecionados e as cultivadas que já são cultivadas nas condições edafoclimáticas de Colatina, porque aí nós poderíamos fazer, né, uma comparação entre os materiais modernos que ainda não existem no mercado com os que já existem no mercado. Ótimo. Processo para vocês. Obrigada. Obrigada, Inês. Então, o próximo apresentador é o Ecolis agora, né? Sim. Só um minuto. Tudo bem, Ecolis. Consegue ver a minha apresentação? Sim, Écolis. Beleza. Só um segundinho. só de ouvir falar de um caro no ar. Deixa eu ver aqui. Consegue ver a tela inteira? Sim. Beleza. Então, vou começar aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Écolis. Eu sou ex-estudante do Ips Campus de Tapina. E agora, eu vou apresentar para vocês o meu plano de trabalho do meu projeto de iniciação científica, cujo título é Análise de Desenvolvimento da Segunda e Terceira Geração de Diferentes Híbridos de Plátanos na Região Noroeste de Capixaba. Os autores do trabalho foram Léo Rachic, que foi meu orientador, Inês de Moratridade, Jefferson Santos, Letícia Cassiano, Irani Preti e eu, Erdo Santos Pereira. Então, as bananas Musa SPT, elas estão entre as frutas mais consumidas do mundo, ficando atrás apenas do consumo de laranja. No Brasil, o consumo de banana é altamente buscado, visto que ele está na mesa de diferentes classes sociais, em todas elas, fazendo com que quase toda a produção nacional seja consumida internamente. Em relação à produção mundial de banana, segundo a Faustat, em 2019, a produção ficou em torno de 116,7 milhões de toneladas, sendo que o Brasil produziu cerca de 6,8 milhões de toneladas, tornando o país o quarto maior produtor, ficando atrás apenas de países como a Índia, a China e a Indonésia. Então, na banana de cultura, os plátanos ocupam o papel de destaque e existe uma grande demanda por esse tipo de cultivo. A Musa, no caso, dos plátanos, são considerados os plátanos do Brasil apenas as bananas do tipo terra, no caso. Musa paradisíaca, Musa Balbusiana, Musa Cuminata, no caso. Quando vai buscar dados de produção em relação ao tipo de banana terra, no Brasil não são disponibilizados os dados, eles disponibilizam a produção total. Então, é difícil saber se a quantidade exata, sim, da produção nacional de plátanos. Mas, já existem alguns indícios de demanda por esse tipo de banana, no caso, o plátano, visto que ele está em falta em grandes centros de abastecimento no Brasil, sendo essa uma grande oportunidade para os produtores obterem fontes de renda. Tendo em vista o objetivo do trabalho, ele foi avaliar o desenvolvimento de diferentes ídolos de plátano com o intuito de identificar as plantas que obtiveram um bom desempenho e adaptabilidade às condições climáticas da região noroeste capixaba. Então, o projeto, ele foi implantado e conduzido no setor de fruticultura do Instituto Federal IFES Campos de Itapina, como os colegas já falaram anteriormente. O estado do experimento, quando eu fui avaliar, ele já estava implantado e avaliado o primeiro ciclo de produção e coube a mim avaliar a segunda e a terceira geração. No entanto, como já foi explicado pelo Jefferson e Inês muito bem, anteriormente, na segunda geração houve um fator climático que acabou derrubando todas as nossas plantas e não foi possível avaliar. Em relação à terceira geração, houve um outro problema também, que foi aquele momento de pandemia. E na hora que eu entrei no projeto para estar tomando conta desse plano de trabalho, as plantas já se encontravam emitindo a fluorescência, ou seja, não dava para fazer avaliação mais. Sendo assim, eu realizei o desbaste e comecei a avaliação do quarto ciclo de diferentes híbridos de plátano. O delinhamento utilizado foi em BDC, em blocos casualizados, com 13 tratamentos, 4 repetições na forma de blocos, 3 pântulas por parcelas, totalizando 156 plantas em todo experimento. Todavia, aconteceu um outro problema, que foi o fator da desuniformidade do plantio. O que aconteceu? Durante o período da avaliação do trabalho, como teve que fazer o desbaste de todas as plantas e avaliar tudo de novo, apenas oito plantas emitiram fluorescência, que foi as outras plantas, os oito tratamentos que eu vou estar falando aqui para frente. As variáveis analisadas foram de âmbito do pseudocal, altura das plântulas, número de folhas, número de folhas totais, número de rebentos, número de rebentos totais e dias até a fluorescência, da seleção do rebento até a fluorescência. Ao final, os dados foram analisados e tabulados, analisados pelo programa estatístico R e foi realizado a análise de variância e realizado o teste Scott-Notch a 5% de probabilidade. Resultado da discussão. A partir dos resultados, foi possível constatar que algumas variáveis houve diferença significativa, demonstrando assim um comportamento diferenciado dos diferentes híbridos de plátano. Aqui na tabela número 1, aqui estão as variáveis e os tratamentos que foram avaliados, sendo eles o tratamento número 1, número 2, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. Para as variáveis de diâmetro do pseudo-calde, altura e número de folha, é possível observar que não houve diferença significativa entre os tratamentos avaliados. No entanto, é possível obter algumas conclusões a partir disso. No caso do diâmetro, pode ser observado que não houve diferença significativa. O que acontece? Nas gerações anteriores, houve diferença significativa. Pelo fato de não haver aqui, está associada essa perca de vigor ao longo das gerações, que fez com que elas se igualassem e isso não é um resultado muito satisfatório, visto que elas estavam perdendo vigor ao longo das gerações. Isso também se repetiu a variável altura de plantas. No caso, se você for pegar as duas cultivares de plátano que são mais comercializadas, que seria a Maranhão e a Maranhão e tem a outra não me recordo aqui. Mas elas ficam em torno de 3,5 a 6 metros de altura. Ou seja, a média não atingiu nem 3,5 metros, no caso. Ficou todas abaixo. Então, as plantas ficaram de pequeno porte, indicando também perca de vigor ao longo da geração. Em relação ao variável número de folhas, apesar de número de folhas médios não se diferir estatisticamente, no número de folhas total houve diferença significativa apenas para o tratamento 9. Isso está relacionado à emissão de fluorescência de forma precoce, porque quando ela emitia fluorescência a contabilização de número de folhas era paralisada. Em relação ao variável número de rebentos, é possível observar que para os tratamentos 1, 2 e 6, eles foram que obtiveram as maiores médias juntamente com o tratamento 9. No entanto, para a variável número total de rebentos, isso não se repetiu porque o tratamento 9 obteve um número menor. Isso também está relacionado à emissão precoce da fluorescência. Para a última variável, que foi a fluorescência, que é do dia da seleção do rebento até a emissão da fluorescência, é possível observar que apenas os tratamentos 1 e 9, que apesar de estar com a letra B, é o que a gente busca, é o que é interessante. Porque quanto menor o número de dizes até a fluorescência, menos tempo a planta vai ter exposto a ataques de pragas. Então, por isso que está circulado esse. Sendo esse um ótimo resultado. Quero chamar atenção também para o coeficiente de variação, como vocês podem observar. Como para variáveis, como diâmetro, pseudocaule, altura, número de folha, normalmente, se você avaliar em plantas, os coeficientes de variação são baixos, mas nesse caso, foi alto. Isso está relacionado a essa variação que ocorreu dentro do cultivo, que ele ficou muito desproporcional, com plantas emitindo, fluorescência, outras não estavam emitindo, número de folhas desproporcional, e isso causou um grande efeito ambiental. Então, está mostrando que existe uma desuniformidade ao longo das gerações, ela vai aumentando. Para concluir, a partir dos resultados obtidos, os tratamentos 1-9 foram os que obtiveram o melhor desempenho agronômico, sendo os híbridos, devido, selecionados assim, devido ao número de rebentos maior, maior número de folhas e menor período de fluorescência. Apesar de elas obter os melhores resultados, que foram o tratamento 1-9, elas não devem ser recomendadas devido aos fatores de desuniformidade de cultivo de plátano, que faz com que o produtor não possa se planejar, tenha percas de ataques de pragas, está mais exposto a efeitos ambientais, entre outros. Aqui estão algumas fotos do experimento, como vocês podem observar, diferente do experimento dos meninos ali, da primeira geração, houve uma perda de vigor muito grande. Aqui estão as referências e os agradecimentos à Proreitoria IFES pela bolsa concedida, ao IFES Campos Itapina pela colaboração, Embrapa Mandioca Fruticultura pelas plantas disponibilizadas de anótipos, ao orientador e também ao Jefferson, à Inês, à Letícia, por ter me ajudado durante o trabalho e foi muito bom realizar esse trabalho com eles. No mais é isso. Obrigada, Hércules. O seu orientador, o Rashi, já foi meu colega aqui no IFES Campos Montanha. Já? E depois... Vai fazer uma cara comigo. Agora. Abandonou a gente aqui. É mesmo? Hércules, volte, consolar novamente, que eu vi que o seu trabalho foi bem afetado. Foi. E você citou a pandemia, é verdade, ainda você teve dois pontos, mas não tem problema. trouxe a realidade. E realmente, você trouxe ali um problema que os produtores rurais não gostam, que é a desuniformidade. Eles querem que todas as plantas floresçam juntas e deem frutos juntos, que você possa fazer uma colheita toda uniforme. Então, gostei. Parabéns pela apresentação e vou passar para o professor Gabriel. Parabéns, Hércules, pela sua apresentação. Essas coisas acontecem mesmo, experimento, escrevi antes no chat do colega anterior, na expectativa e realidade, a gente planeja dele meia e na hora que vai pôr em prática tem que fazer os ajustes. Às vezes, vem alguma coisa meio catastrófica que impede um pouco mais. Mas é legal, você e os colegas que desenvolvem essa pesquisa, na vida no campo vai ser assim. Então, nem sempre o cultivo todo vai dar perfeitinho, sempre vai ter essas intercorrências. e do ponto de vista de pesquisa acadêmica, pesquisa científica, quando a gente se depara com isso, é saber contornar, saber ter aquela máxima que tudo repete o resultado, negativo também o resultado, mas saber usar essas informações de forma que colabore para o conhecimento, para aquilo que foi proposto. Estou gostando muito da forma que vocês estão apresentando e no final você comentou que ela tem algumas qualidades em uns aspectos, mas em outros nem tanto, por ressalvo. então aquela questão de fazer o comparativo com as que estão no mercado hoje em dia, que já estão sendo produzidas, vai ser muito importante o resultado de vocês. E assim, tem essa perspectiva de continuidade para os próximos anos dessa linha de pesquisa? Então, como os meninos já haviam falado anteriormente, é nesse situado que a gente não está mais no campus, e esse projeto, esses dados, ficaram para a Embrapa, tanto é que a gente tem o número aqui, que a gente deu os tratamentos de 1 a 13, porém a Embrapa tem o código e sabe qual banana exatamente é. Isso é até difícil da gente comparar. Por exemplo, no caso, eu até lembrei o nome aqui, é da Angola e Maranhão, que são as mais comuns que estão no mercado. Essa comparação foi feita com as mais comuns, mas a gente não sabe qual tipo de banana terra é aquela. Então a gente fez a comparação ali o máximo possível. Esses dados vão ficar para a Embrapa, eles sabem exatamente quais são. E o Jeffing também está fazendo uma análise desse trabalho entre a primeira e a terceira geração para ver quais resultados são interessantes. Essa perda de vigor. O mais interessante seria que tivesse a segunda geração, que a maioria dos produtores, que a gente tem essa informação, a gente está cansado de saber, que eles vão na primeira geração, tentam a segunda geração e param por ali. Aí a gente queria avaliar se da terceira ainda existe a possibilidade deles darem continuidade. Aí a gente perdeu esse dado de segunda, mas o Jeffing está fazendo análise, o Jefferson, está fazendo análise para ver se a gente consegue obter algum resultado interessante para a gente estar recomendando e passando até para a Embrapa. Beleza, parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigada, Hércules. E eu vou chamar agora a última do grupo de vocês para apresentação, que é a Letícia. Boa noite a todos. Boa noite, Letícia. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Então, hoje eu estarei apresentando o meu trabalho intitulado Análise Sensorial dos Frutos de Terceira Geração de Diferentes Ribídos de Plátano na Região Norte de Capixaba. Eu analisei apenas a terceira geração, porque a primeira ainda não estava no campus. Aí eu fiz a da terceira. A minha orientadora foi a professora Maria Tereza e eu sou Letícia Cassiano. Pois bem. Para iniciar, a gente precisa saber que a musácea, que a banana, o plátano, é da família da musácea e é originada do Estrema Oriente. A musá paradisíaca, que é a que a gente está analisando, ela possui um alto valor nutricional, mas o grande prejuízo que os produtores têm nela é o prazo de vida útil curto, causando grandes prejuízos econômicos. Com isso, a gente está pesquisando formas de cultivar essa banana, comercializar sem ser apenas de forma inatura, até porque ela não é consumida de forma inatura. com a desidratação, o teor de água dela passa de 60%, 90% para 8% ou a 10%, aumentando a vida útil e diminuindo os prejuízos. O nosso objetivo foi realizar análise sensorial de diferentes híbridos de plátanos, visando identificar as que obtêm maior aceitabilidade dos consumidores para a comercialização de banana desidratada. E também realizar análise sensorial, identificar quais híbridos melhores se adaptam lá na região Noreste Capixaba e fomentar pesquisas no IFES. Nós fizemos a seleção dos plátanos mais uniformes, eles foram implementados no campus, como meus colegas falaram. Após isso, a gente selecionou os híbridos mais uniformes, fizemos cortes longitudinais neles e colocamos submersos em 2 litros de água com 8 gramas de ácido cítrico para evitar o escurecimento enzimático. Após isso, a gente colocou 24 horas durante a estufa a 65 graus Celsius e também a gente avaliou com 55 consumidores. Essa foi uma parte bastante desafiadora porque como a gente estava em pandemia, o contato tinha que ser o mínimo possível. Esse projeto era para ter sido realizado com banana cozida, mas a gente teve que buscar novas soluções, então a gente desidratou ela e colocou em sacos permedicamente fechados. Foram todos embalados com todas as sanidades. Para avaliar, nós criamos formulários e entregamos para os avaliadores onde eles deram notas de 9 a 1 que é submetida pela ABNT de 1998. Sendo a nota 9 gostei muitíssimo e a nota 1 desgostei muitíssimo. Nós avaliamos a cor, sabor, textura, aroma e também avaliamos a atitude de compra e aceitação que estão com notas de 5 a 1. Sendo 5 certamente compraria e 1 certamente não compraria. Aqui nós rodamos a análise estatística no R e podemos avaliar que todos os genótipos apresentaram diferença significativa a nível de 1%, sendo possível fazer o teste de média. Nesse teste de média avaliando a compra e a cor podemos verificar que é um aspecto muito importante visto que os tratamentos 1, 4, 7, 8, 10, 11 e 13 foram os que apresentaram maiores médias em ambas as características indicando que quando o consumidor vai comprar o produto a primeira característica que ele avalia é a cor do produto se a aparência está boa. Depois com a característica aroma podemos ver que os genótipos que mais se destacaram foram os 4, 7, 10, 11 e 13. E também com a exceção do genótipo 1 os dados se associam com as notas de sabor e textura sendo avaliações bastante complexas porque não tem como a gente avaliar apenas o sabor sem analisar a textura dele juntos então dificultava bastante nessa avaliação. por fim tivemos a nota de aceitação que são quais produtos os consumidores comprariam que seriam 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 foram bastante satisfatórios porque apresentaram uma escala com nota maior que 7 apresentando um potencial mercadológico muito grande e por fim avaliamos a aceitabilidade dos consumidores através de análise sensorial e concluímos que os tratamentos 4, 11, 4, 7, 11, 13 foram os que expuseram maiores médias essa é uma característica muito interessante porque nos dados do Jefferson e do Tynex os tratamentos 4, 11, 13 também apresentaram maiores médias sendo necessário realizar uma análise conjunta de todos os dados para ver se realmente todos estão adequados para ser mandado para o mercado é isso eu agradeço ao Instituto Federal Campos de Itapina a Embrapa e também aos meus companheiros de projetos de pesquisa obrigada a todos obrigado Letícia pela apresentação gostei muito do seu trabalho agora eu entendi também para onde foi foram as bananas os plátanos depois na verdade vou corrigir é muito interessante gostei muito tem uma pergunta é vocês avaliaram 55 pessoas provaram né foi isso tá e aí mas as 55 elas provaram todas 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 as variedades que vocês tinham ali isso nós selecionamos 55 pessoas todas acima de 18 anos e todas as pessoas avaliaram todos os híbridos mas não ao mesmo tempo dava uma pausa de 30 minutos bebia uma água para a influência de um tratamento não influenciar no outro e todos vocês ofereciam na mesma ordem tipo para 1 2 3 4 não foram todos aleatorizados ai tá legal ok obrigada essa era a minha dúvida vou passar para o professor Gabriel Letícia parabéns pela apresentação nessa linha também que a professora Thalita perguntou os 55 também seriam sem ser pandemia vocês conseguiram obter o mesmo número além de fazer o ajuste no produto na forma de apresentação também ajustar o número antes da pandemia o trabalho foi realizado pela Natália ela fez análise sensorial dos frutos cozidos ela avaliou com 60 pessoas ai na pandemia a gente diminuiu mas não tanto para não perder a característica não era essa a dúvida que bom que foi uma dele próxima ok já é obrigada parabéns obrigada pessoal todos os trabalhos das pessoas presentes aqui foram apresentados está faltando somente o Fabiano que eu acho que já não vai aparecer que o horário limite até a gente já passou então eu quero agradecer todos os presentes aqui a Letícia que foi a última que apresentou agradecer foi muito bacana também estar presente com um grupo que trabalhou junto que desenvolveu o trabalho junto e passou pelas tristezas juntos também então foi muito legal conduzir essa sessão ok se o professor Gabriel quer se despedir aí eu vou encerrar a transmissão já que todos os trabalhos foram realizados Obrigado Thalita pela parceria parabenizar os estudantes que apresentaram seus trabalhos só para confirmar que foi registro a Vitória também estava prevista e não apresentou né isso a Vitória também não apareceu ok Vitória e Fabiano eram os dois primeiros exato isso mesmo então tá joia era só esse registro aqui parabenizar os que apresentaram e sucesso na vida profissional querem se despedir pessoal tchau pessoal muito obrigada a todos pela atenção até a próxima muito obrigada boa noite para todo mundo isso aí pessoal boa noite obrigado bom evento a todos boa noite pessoal bom evento a todos aí também valeu então vamos encerrando essa sessão por aqui agradeço a todos pessoal tchau 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 tchau